Demanda pelo Galaxy S10 acima do esperado Protótipos de iPhones no mercado negro Reconhecimento facial identifica criminoso no carnaval Realidade virtual no Nintendo Switch E estes são os destaques do Canaltech News, que começa agora! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Os novos smartphones da família Galaxy S10 só chegam aqui no Brasil no próximo dia 12, ou seja, na semana que vem. Mas eles já estão sendo cobiçados por muita gente. De acordo com o analista de mercado, Ming-Chi Koo, que se baseou em uma pesquisa da TF International Secures com a alta procura pelos aparelhos, a expectativa agora é de que a Samsung venda de 40 a 45 milhões de unidades da série Galaxy S10 só em 2019, apresentando um valor superior aos 30 a 35 milhões de unidades que estavam previstas anteriormente. O interessante é que o aumento de 30 a 40% vale para comparação ano a ano com as vendas do Galaxy S9 do ano passado. Apesar da empresa estar comercializando quatro modelos diferentes na linha Galaxy S deste ano, o analista acredita que os modelos S10 e S10 Plus, que possuem as maiores telas, vão ser os responsáveis por 85% das vendas. Ainda de acordo com o analista, o interesse dos consumidores no carro-chefe da Samsung é estimulado em partes pela diferenciação de recursos perante os dispositivos da Apple, incluindo componentes avançados como o sensor ultrassônico de impressões digitais e o sistema triplo de câmeras. Você sabia que existe um verdadeiro mercado negro de protótipos semi-desbloqueados de iPhones? Bom, os modelos são comercializados com softwares ainda em fase de desenvolvimento e que permitiriam aos hackers descobrirem falhas de segurança no sistema operacional. Os modelos variam de valor de acordo com o nível de abertura e atualização, com preços que vão de US$ 1.800 a US$ 20.000. Uma reportagem do site Motherbird revelou o funcionamento desse comércio ilegal de dispositivos, desviados ainda durante as fases de produção. Neste comércio irregular, modelos desatualizados ou com falhas conhecidas, bem como versões mais recentes do celular da Apple, são os mais caros. Eles também precisam ser pareados com um computador com cabo próprio, que custa US$ 2.000, permitindo acesso à raiz do sistema operacional e a visualização de códigos e linhas de comando. De acordo com a reportagem, boa parte dos modelos vendidos no mercado negro possuem etiquetas ou outras indicações de que a sua origem foram as linhas de montagem da Foxconn, uma das principais parceiras da Apple na fabricação de iPhones. Por mais que a Apple não tenha se pronunciado sobre o caso oficialmente, ela também possui uma divisão apenas com hackers contratados para colocarem seus sistemas à prova. A Huawei iniciou sua primeira ação legal contra o governo dos Estados Unidos desde que o uso dos seus produtos foram banidos no país. Na ação, a fabricante acusa a administração Trump de usar razões políticas para barrar a atuação global da empresa, mesmo sem ter encontrado qualquer indício de vulnerabilidades ou problemas de segurança nos seus equipamentos. De acordo com os advogados da Huawei, o bloqueio é inconstitucional. Os documentos relacionados ao processo citam a existência de diferentes inquéritos relacionados a avaliações de segurança e investigações sobre a atuação da fabricante, todos com resultado inconclusivos. Enquanto isso, os setores do governo afirmam que os produtos da marca servem como arma de espionagem chinesa, representando um perigo para a infraestrutura do país. Mais do que apenas impedir a venda e o fechamento de negócios, a Huawei afirma que o banimento impede que ela atue livremente no mercado, ferindo seu direito à livre concorrência e competição com os concorrentes. A ação judicial tenta contestar uma lei que foi assinada em agosto do ano passado pelo presidente norte-americano Donald Trump. Parte de um ato relacionado à segurança nacional, ela impede que agências e órgãos governamentais, assim como empresas terceirizadas contratadas pela administração pública, utilizem equipamentos, produtos e serviços de empresas que negociem com adversários dos Estados Unidos ou que tenham seu comprometimento com a segurança colocado em xeque. A tecnologia de reconhecimento facial ajudou a polícia a encontrar um criminoso procurado há oito meses durante o Carnaval de Salvador. O rapaz de 19 anos é acusado de homicídio e foi flagrado pelas câmeras nas ruas da capital baiana, enquanto curtia a folia em um dos blocos mais famosos do local, fantasiado com roupas femininas. Ao ser flagrado pelas câmeras, o homem, que tinha o mandado de prisão em aberto, acabou sendo detido pelos policiais militares que faziam a revista do local. O projeto em questão, que foi lançado no final do ano passado, conta com a tecnologia que permite identificar criminosos analisando seus rostos em meio à multidão e foi utilizada pela primeira vez no Carnaval de Salvador deste ano. Os equipamentos, que são uma novidade no Brasil, foram espalhados pelos três circuitos nos portais de abordagem e chegaram a identificar 460 mil pessoas por dia. De acordo com a Secretaria de Segurança de Salvador, foram investidos mais de 18 milhões de reais nos softwares de reconhecimento, permitindo uma maior variedade de atividades de videomonitoramento. Apesar de ter sido utilizado para encontrar um criminoso, o sistema também permite localizar pessoas desaparecidas. Por meio de um comunicado oficial, a Nintendo anunciou o novo kit da linha Labo, que vai trazer experiências de realidade virtual para o Switch. O Nintendo Labo VR Kit é descrito como uma primeira experiência única de RV e promete situações simples e compartilháveis aos jogadores. Tudo isso vai ser disponibilizado globalmente a partir do dia 12 de abril. O novo conjunto Labo VR Toy-Con virá com uma variedade de pacotes. O conjunto completo, que vai custar US$ 79,99, vai incluir seis Toy-Con Projects, um conjunto de óculos de realidade virtual, um blaster do tipo lançador de foguetes, uma câmera, um pássaro, um pedal de vento e um elefante. Também vai haver um suporte de tela adicional e uma tampa de segurança inclusos. Para aqueles que não estão interessados na linha completa de acessórios do Labo de realidade virtual, a Nintendo também vai lançar um kit para iniciantes, incluindo o hardware de RV e o blaster Toy-Con por US$ 39,99. Para completar o Starter Kit, a Nintendo vai lançar dois pacotes de expansão que custarão US$ 19,99 cada, um deles incluindo o elefante e a câmera e o outro, o pedal de vento e o pássaro. E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. Por hoje é só pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo!